A última rodada da fase de grupos da LNF 2024 chegou neste sábado às 19 horas acontece a super rodada da LNF 2024 são 12 jogos ao vivo para definir as melhores posições rumo aos play-offs os times que irão para a liga de acesso e muito mais é emoção até o fim as partidas serão transmitidas na casa é tv no bando esportes no esporte tv e é claro no youtube da LNF TV não perca LNF o melhor futsal do mundo